Você é mágica, é fantástica Só precisa confiar em seu coração Pra realizar tudo o que sonha Porque não iremos nos entender Let's go! Sei que você quer ser alguém igual a nós Mostre que é capaz, levante a sua voz Acreditando ou não, você tem o poder de Uma Wings, a magia tá no ar Quem dá tenta hesitar se você tem poder? O mal não vai parar, juntas vamos vencer Você se transformou, que bom que já se juntou Ao nosso club Não pare de sonhar, abra seu coração E vem virar a referência nessa dimensão Talvez você não saiba, mas você já venceu Mostre a eles o poder que é seu Você é mágica, é fantástica Só precisa confiar em seu coração Vai realizar tudo o que sonha Porque não iremos nos render Let's go! Você é mágica, é fantástica Só precisa confiar em seu coração Vai realizar tudo o que sonha Porque não iremos nos render Porque não iremos nos render Let's go! Sei que você quer ser alguém igual a nós Mostre que é capaz, levante a sua voz Acreditando ou não, você tem o poder de O mal não vai parar, juntas vamos vencer Você se transformou, que bom que já se juntou Ao nosso club Não pare de sonhar, abra seu coração E vem virar a referência nessa dimensão Talvez você não saiba, mas você já venceu Mostre a eles o poder que é seu Você é mágica, é fantástica Só precisa confiar em seu coração Vai realizar tudo o que sonha Porque não iremos nos render Let's go! Você é mágica, é fantástica Só precisa confiar em seu coração Vai realizar tudo o que sonha Porque não iremos nos render Let's go! Não iremos nos render Let's go!